Tiago Lacerda Divulgações, a sensação de paudalho A Felina tá maluca, já me chamou, foi no chat Disse que tá revoltada, tá cheia de maldade Na hora da foda louca ela pediu muito E na hora da foda louca ela pede muito mais Eu sento, eu sento, eu sento, eu sento e tu me põe esse cara Vou te dar tapa na bunda e tu vai pedir muito mais Mas se fizer gostoso eu vou empurrar muito mais Eu sento, eu sento, eu sento e tu me põe esse cara Já sabe qual é o final dessa história, né? Mas uma vez bronzeou pra elas A Felina tá maluca, já me chamou, foi no chat Disse que tá revoltada, tá cheia de maldade Na hora da foda louca ela pediu muito E na hora da foda louca ela pede muito mais Eu sento, eu sento, eu sento e tu me põe esse cara Vou te dar tapa na bunda e tu vai pedir muito mais Eu sento, eu sento, eu sento, eu sento e tu empurra esse cara Mas se fizer gostoso eu vou empurrar muito mais Eu sento, eu sento, eu sento e tu empurra esse cara Eu sento, eu sento e tu empurra esse cara Já sabe qual é o final dessa história, né? Mas uma vez bronzeou pra elas Eu viajei nessa mulher, jeitinho provocante Além de beber o uísque, faz de fuma no escante Menina danada, desse jeito eu me acabo Vai rebola gostosinho de baixo pra cima, de cima pra baixo Vai rebola gostosinho de baixo pra cima, de cima pra baixo Porra, porra, caralho Tô descontrolado, imaginando essa novinha Mas cê tamo, meu caralho Descendo, descendo de lado, subindo de lado Ficando de quatro e tacando o pau bolado Descendo, descendo de lado, subindo de lado Ficando de quatro e tacando o pau bolado Descendo, descendo de lado, subindo de lado